Música Estamos aqui na Associação Comercial e Empresarial de Matão e olha esse monte de cupons aqui, joga pra cima, vamos sortear o que Patrícia? A bicicleta, opa, ela pegou, tá certinho, tá certinho, então vai Patrícia, quem ganhou a bicicleta foi? Matheus Rodrigo Touzo Mora na? Ele mora na Avenida Bortolo, Viava, 444, comprou onde? Na Carol Supermercado Aí sim, comprou lá na Carol, Matheus aqui ganhou uma bike, ganhou sua bicicleta bacana, já vai mostrar a bicicleta pra mim? Essa daí, essa bicicleta que você ganhou então, vamos sortear o que agora Patrícia? Agora o videogame Videogame, então vamos jogar pra cima, todo mundo jogando pra cima, quem vai pegar? Duda! Pega aqui o papelinho, olha quanto cupom não Patrícia? Então, 110 mil 110 mil cupons, jogou? Pode jogar Pode jogar Aê! Cheguei! Aí ó, pegou? Esse? Tá certinho Patrícia? Tem documento, tem tudo certinho? Isso, certo Isso, o que ganhou mesmo? Ganhou um videogame Um videogame, mostra esse videogame, aqui, esse videogame, quem ganhou foi? Alessandra Flávia Pereira Landim, ela mora na Avenida Bortolo Biava Também? Também Olha, comprou onde? Ela comprou no Enxovaz Lua de Mel No Enxovaz Lua de Mel, então ganhou um videogame, Alessandra, essa aqui ó, ganhou um videogame, bacana, vamos sortear o que agora Patrícia? Um celular Um celular, mostra o celular pra mim aqui João, esse celular, então vamos lá, jogando os cupons pra cima, valendo um celular, né Patrícia? Aí jogou pra cima, opa, tá tudo certinho esse? Isso Tem documento, tem tudo? Ok, tudo certo Ganhou um celular, quem foi? Aline GB Tiburtino, Avenida João A. Marques, em 322, no Residencial Cadioli Comprou onde? Na Relótica Comprou na Relótica e ganhou um celular, então mostra aqui quem ganhou o celular, show de bola, agora nós vamos sortear o que Patrícia? Agora um tablet Um tablet, então vamos lá, um tablet, quem vai pegar? Você que vai pegar, então vamos lá, jogando o cupom pra cima 110 mil cupons, ela pegou? Vamos ver se tá certinho, se tem o documento, se tem o carimbo Tá tudo certo? Ok Então ganhou um tablet Maria Sônia Pereira Ferreira, ela mora na Avenida Guilherme Ferrante, 196, no São José Comprou onde? Na Farmácia do Povo, lá do São José Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ganhou Mostra esse tablet aí, foi, ganhou o tablet, tá aqui ó Ganhou o tablet, bacana, mostrou aqui já? O que nós vamos sortear agora? Então, Fábio, agora nós conseguimos, mediante a adesão de vários comerciantes Aumentou a quantidade de pessoas participando Exatamente, então nós conseguimos melhorar a premiação Então, essa premiação de primeiro momento seriam apenas esses prêmios Mas nós conseguimos, por essa forte adesão, mais uma viagem pra Camboriú, né? Pra visitar o Beto Carreiro Urte Chique, né? Deixa eu adivinhar, Happy Day Isso, né? Nossa grande patrocinadora é Happy Day Então tá chique Nós conseguimos fechar mais essa premiação pro Dia das Crianças Então tá, desses 110 mil cupons, nós vamos sortear agora então Uma viagem pra Camboriú, Beto Carreiro Urte Bacana, já já vou conversar com a Juliana Quem que vai pegar? Eu acho que precisa ser a criança mais nova daqui Eu pego Pode, pode pegar Vem cá, meu amor, vamos lá então Vamos sortear a Happy Day Tour Tá dando essa viagem Ah lá, jogou? Pegou Tá tudo certo, Patrícia? Tem documento, tem tudo? Tá bonitinho? Então, atenção, prêmio extra e um super prêmio Quem ganhou foi? Maria Helena Mancini Paiola Ela mora na Cesário Mota, no centro E ela comprou no supermercado Mortari Toda vez tem Mortari também, né? Então, a Helena que ganhou, né? Então mostra aqui Ganhou essa viagem pra Camboriú E já, deixa eu falar com a Juliana Vem aqui, deixa eu já falar que a Helena ganhou esse prêmio fantástico Só podia ser da Happy Day Tour, né? Sem dúvida Juliana, como é que é essa passagem? Vai sozinha, vai com acompanhante? Como é que funciona? Não, a passagem é quatro dias e três noites Pra Santa Catarina, no Bonauro de Camboriú Pra visitar três noites na cidade E um dia inteiro no Beto Carreiro World Com acompanhante Com acompanhante Por isso que eu falo, gente Vale a pena participar Porque cada vez mais Chance de ganhar E o prêmio é melhor pra vocês Você vê, não tinha nem... Isso que é muito interessante Não tava programado esse prêmio Então o que acontece? Mais adesões Mais comerciantes acreditando E sabendo, né? Da idoneidade Você vê como que acontece aqui O sorteio A gente sempre mostra pra você Por isso Pra você saber que é de fato Que é de verdade Que tá pra confiar Aí você participa O que que acontece? Mais prêmios pra população Obrigado, Ju Deixa eu falar com a Patrícia Volta pra cá, Patrícia, então Pra gente encerrar Vamos aos agradecimentos Aquelas fichas todas Que você fala Dos agradecimentos Todo mundo que participa com a gente Que participa pra que isso possa acontecer É, a gente tá já na reta final Das nossas campanhas Então nós convidamos a todos Que ainda quiserem Ainda há tempo de participar Da nossa campanha agora do Natal Que é uma campanha Que vai ser bem mais forte Com o sorteio de um carro De uma moto Então a gente convida Todos que não Que os comerciantes Que não aderiram Que ainda há tempo de aderir Ah, pode só na última Não tem problema Pode, não tem problema Como é uma campanha mais forte Então a gente convida a todos E também nós agradecemos As nossas parcerias Nós agradecemos A Prefeitura Municipal de Matão A Fiat Santa Emília A Happy Day Tour Que tá sempre presente Que prêmio, hein? E a Marra Piva Motos Então isso acontece E a gente assim Deixa bem claro O presidente da associação E a nossa diretoria Deixa bem claro Que ele queria buscar Mais premiação E a gente conseguiu A gente agradece a todos Que acreditaram no nosso trabalho Bacana Também fica fácil Acreditar nesse trabalho Porque afinal de contas O trabalho é bem feito Todo mundo vê E é um negócio bacana Eu vou poder acompanhar A entrega Sim, lógico Aumentar a minha inveja De ganhar Balneário Camboriú É, daqui uns dias A gente se organiza Pra fazer a entrega Da premiação E a gente entra em contato Com os sorteados E a gente, lógico Que você tá sempre presente Imagina quem ganhou Preciso ganhar uma dessa Fábio Pereira Para o boletim informativo Do Jornal Processo